Dia 23 de Maio, estou a uns 20 km da fronteira, depois de cruzar a fronteira, num lugar chamado La Coronilla. E é aqui onde eu passei a noite, num estacionamento para casas rodantes. Aqui o ninho onde eu dormi, aqui tem alguns banheiros públicos. Claro, água gelada, mas já dá uma ajuda aí para quem está na estrada, olha só. Minha necessária já está ali, vou tomar um banho. São 11 e meia da manhã, depois de passar a noite lá em La Coronilla, tive que voltar até a aduana, até a fronteira aqui, para poder trocar meu dinheiro. Achei que ia ter algum posto de troca mais para frente, mas não tem. Se vocês forem trocar, troquem na fronteira. E o melhor lugar, inclusive, para trocar é na própria aduana. Eles fizeram uma taxa de conversão muito boa ali. 8.10 pesos uruguaios é a mesma coisa que 1 real. E agora estou novamente na Ruta 9, seguindo rumo ao Fortes de Santa Tereza, que fica um pouquinho depois do lugar onde eu dormi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.